Acontece de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Bom, estamos aqui na Rua Ferroviária, no bairro do Subaré, na cidade de Sobral, onde aconteceu um crime de homicídio à bala. O marido matou a mulher com tiros de revólver. Nesse momento, o corpo da vítima se encontra dentro da casa. Já temos, inclusive, a identificação. A vítima, conhecida como Brenda, foi identificada como Brenda. Ela foi assassinada à bala. Aí você vê todo o movimento, a equipe do Sobral, um portal de notícias, acompanhando todo o movimento policial aqui na Rua Ferroviária, no bairro do Subaré. Deixa eu tentar conversar com o SD Jaime, do Ronda do Quarteirão. Ele vai trazer, portanto, mais informações acerca desse crime. Aqui é a casa, só a casa, onde aconteceu o crime. A gente já observa os familiares. Aqui é a casa, residência de número 502. Residência de número 502, bairro do Subaré. Muita gente aqui no local, viaturas da Polícia Militar. Deixa eu conversar com o Jaime. O Jaime é do Ronda. Está fazendo todo o levantamento aqui no local. Uma informação de que o acusado fugiu, ok? Teria se refugiado em direção ao Rio Acaraú. Mas a gente não sabe ainda o principal motivo que levou, portanto, esse rapaz matado. A sua esposa, ok? Vamos tentar conversar, pegar mais informações. Aqui já os policiais do Ronda. O SD... Barros. O SD Barros. Barros. O Barros, quais são as primeiras informações que a Polícia Militar tem acerca desse crime que aconteceu? Sobrar o portal de notícias. Hoje, por volta de 9h20 da manhã, a gente recebeu a informação de que havia acontecido homicídio, né? Em poucos minutos. Segundo a família do próprio acusado, eles viram, já teve discussão. Hoje de manhã, eles discutiam. E aí, ele efetou o disparo, queima-roupa aí. O único tiro na região da cabeça. Foi somente um tiro? O único tiro. Somente um tiro, né? E o acusado fugiu? Fugiu. Ele já levantou informações. Os possíveis locais onde ele pode estar escondido. A gente teve viaturas em campo. Vai efetuar a prisão de vida aí. Ok. Conversei com o SD Barros. Ele é do Ronda. Está chegando a perita. A doutora Fátima vai entrar nesse momento na casa. Você pode observar. A perita entrando para fazer todo o trabalho de perícia. Vem aqui. Vamos tentar conversar aqui com esse jovem aqui. Ô moça, qual a informação que você tem sobre o que aconteceu com relação ao crime? Houve uma discussão antes dele praticar o crime? Você não sabe informar, né? Você vê a casa aí, a reportagem do Sobral, o portal de notícias, aqui no bairro do Sumaré. Existem aí pessoas da família, você pode observar, chegando. Muito lamentável esse fato que aconteceu. Mais policiais militares chegando aqui no bairro do Sumaré. Mais precisamente na rua Torobiária. Ô Jaime, por gentileza, vamos conversar aqui. Vamos pegar aqui o Jaime novamente? Vamos tentar conversar aqui com o Jaime. Jaime, você tem a identificação aí da vítima, né? Eu estava concordando, eu estava aqui. Se trata de Brenda Ellen da Silva. Brenda Ellen da Silva. Brenda Ellen da Silva. Certo. Qual é a idade dela, hein? Não, não temos as informações porque ela estava sem exílio. E a polícia militar já tem o nome do acusado do crime? Não, o nome do acusado. José Ayrton Alves da Silva. José Ayrton Alves da Silva. Essa é a identidade dele? Não, não tem a identidade dele. Isso, está aí quando ele é criança. Isso aqui é o acusado do crime? Está aí o acusado do crime de homicídio que aconteceu aqui no bairro do Sumaré. A polícia militar está isolando a área, ok? Você vê aí nas imagens o acusado que tem praticado o crime de homicídio. Muita gente aqui no local, agora a casa foi fechada. O corpo da vítima se encontra dentro da residência. O corpo da vítima se encontra dentro da residência. Aguardando exatamente a perícia que já chegou. A perícia já chegou. Rabecão já está aqui. A informação é de que foi somente um tiro de revólver na cabeça. Houve uma discussão antes de acontecer o crime. Residência é essa aqui, a de número 502, aqui no bairro do Sumaré. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse homicídio que aconteceu na rua ferroviária, bairro do Sumaré, na cidade de Sobral. Bom, a reportagem do Sobral Portal de Notícias continua aqui no local do crime, no bairro do Sumaré, rua ferroviária, residência de número 502, aqui na cidade de Sobral. A gente já tem aqui a qualificação do acusado de ter praticado o crime de homicídio. Trata-se do José Ayrton Alves da Silva. Ele nasceu no dia 7 do 5 do ano de 1993. José Ayrton Alves da Silva nasceu no dia 7 do 5 de 1993. Já temos também a identificação da vítima. Trata-se da jovem Brenda Ellen da Silva. Brenda Ellen da Silva. Portanto, essa jovem, a gente não tem a idade dela no momento. Aí você vê os policiais do Ronda do Quarteirão fazendo todo o isolamento aqui do local do crime. E aí você observa também o grande número de curiosos aqui presentes. Deixa eu conversar com o capitão Jadilson, do Ronda do Quarteirão. Também veio atender a ocorrência. A informação é de que a polícia militar está em diligências no sentido de localizar o acusado. Deixa eu conversar com o capitão Jadilson. Jadilson, a polícia já conseguiu localizar o acusado do crime? E a polícia já conseguiu descobrir qual foi o motivo que esse rapaz, conhecido como José Ayrton Alves da Silva, matou a sua companheira? O Levan, a gente está acolhendo ainda as primeiras informações aqui no local, como você está bem observando. Mas desde que a gente soube desse homicídio, que todas as viaturas do Ronda do Quarteirão, as 11 viaturas, 10 viaturas do Ronda do Quarteirão, mais a do fiscal, e as viaturas do Rio do Pogê, nós estamos diligenciando para capturar esse elemento. Inclusive, a gente pegou informações que ele teria ido ali para a margem do Rio. E a gente foi lá no local e está procurando na extensão do Rio. E também pegamos informações também, outras informações, para a gente não querer repassar de imediato, até a gente capturar esse elemento aí. Os principais motivos, a polícia militar já fez esse levantamento, por que ele matou a esposa dele, capitão Jadilson? Segundo informações de populares, eles mantinham uma relação amorosa. Então, geralmente, nesses casos assim, sempre é motivo banal. Sempre é questão motivada por ciúme, motivada por uma separação. E aí a gente, com certeza, nada justifica você tirar a vida de uma pessoa. Principalmente da forma como ele fez, dentro de casa. Tudo bem, a nossa reportagem policial conversou com o capitão Jadilson, da Polícia Militar, ele é do Ronda do Quarteirão. Ainda aqui no local continua o corpo da vítima, se encontra dentro da residência. Você pode observar, inclusive, a viatura do Ronda, que está dando todo o apoio, exatamente, para que a área seja isolada, para que o corpo seja periciado e, consequentemente, encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Sobral. Estamos aguardando, exatamente, a perícia liberar, ok? Para que a imprensa possa colher mais informações dentro da casa. Agora você pode observar que a casa está trancada. Você vê os policiais, a casa está trancada. A residência de número 502, Rua Ferroviária, bairro do Subaré. Portanto, o acusado não foi localizado até o presente momento. Continua foragido. Várias viaturas, conforme relatou o capitão Jadilson, da Polícia Militar, do Ronda do Quarteirão, estão realizando diligências no sentido de localizar o acusado José Ayrton Alves da Silva, que nasceu no dia 7 de 5 de 1993. Aí você pode observar o caixão, ou seja, você pode observar exatamente onde o corpo será colocado, que vai ser colocado o corpo da vítima, dessa jovem, que não tem a idade dela, né? Mas estamos tentando colher mais informações aqui no local do crime. A informação de que foi uma discussão por motivos da banalidade, briga de casal, ok? Essa informação que chegou para a nossa reportagem policial. Estamos acompanhando todos os detalhes e você vai acompanhar dentro do Sobral, o portal de notícias. Bom, a reportagem do Sobral, o portal de notícias, acompanhando aqui, você vê a fotografia do acusado aí, ó. Chega o SD Constâncio, tá certo? Os policiais militares. Agora o capitão Marcelo já está de posse ali da foto, da fotografia do acusado. É esse rapaz aí no detalhe. Capitão, mostra para a gente aí, para a imprensa, Sobral. Olha aí, ó. Veja aí o capitão mostrando aí o acusado. Esse aí é o acusado do crime. Ele nasceu no ano de 1993. Muito jovem, né, capitão Marcelo? Jovem desse aí praticar um crime de homicídio contra a sua própria companheira? A situação é... Cada dia que a gente passa, está vendo esse tipo de situação, mas... Bom, é o capitão, senhor. É, os jovens entrando na criminalidade mais cedo e... É esse tipo de coisa absurda, né? Matar um outro jovem grave, por motivos banais, com certeza absurdos. A gente não apurou com exatidão, mas nada justifica a morte desse hipótese. Ok, nós conversamos aí com o capitão Marcelo, na Polícia Militar, aqui da cidade de Sobral. Trazendo mais informações sobre o crime que aconteceu na rua ferroviária, aqui no Vaz do Sumaré. Estamos aguardando a perita liberar, exatamente, para que a gente possa trazer mais detalhes sobre o caso que aconteceu. A jovem, de nome Brenda Ellen da Silva, ela está morta dentro desta casa. Foi um tiro na cabeça. Os motivos foram banais, segundo informações, levantada aí por parte da Polícia Militar. Os motivos foram banais, então, para que a gente possa trazer mais detalhes sobre o caso que a gente possa trazer mais detalhes sobre o caso que a gente possa trazer mais detalhes sobre o caso. Agora se encontra com a perita Fátima. Vamos tentar conversar com a perita Fátima, que fez todo o procedimento de trabalho pericial aqui no local do crime, onde foi vítima essa jovem. Doutora Fátima, quantos tiros a jovem sofreu? Um na cabeça, lá de esquerda. Somente um tiro? Somente. Foi mais ou menos a parte do corpo na cabeça? Fatal, doutora? Fatal. Na sua avaliação, o tiro foi bem próximo? Próximo. Ela sentada e ele provavelmente em pé. Na sua avaliação foi uma execução sumária? Olha, não tem nem um vestido de violência de cadeira quebrada, não tem nada. Provavelmente ele estava brigando, ela sentada e ele fez o que aconteceu. Ah, então houve uma discussão antes do crime. Provavelmente. Provavelmente. Eu não sei que ele vivia com ela, né? E segundo informações de terceiros, disseram para mim que brigava ruim e ela que me ia embora. Não é a sua alçada, né? Não, não é da minha parte. Essa parte aí é investigativa e eu sou apenas a perita de local. Qual será o procedimento agora, perita? Levar o corpo para o IML e ser feito necrônica. Pela atenção, muito obrigado pela informação. De nada. Aí, nós conversamos com a Fátima do Instituto Médico Legal. O corpo já foi colocado no Rabecão e nesse momento está sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal. A informação é de que o acusado continua foragido. Várias viaturas da Polícia Militar estão em diligência no sentido de localizar o acusado José Ayrton Alves da Silva, que matou a sua esposa Brenda Ellen da Silva. Nossa reportagem, o SPN acompanhando todos os detalhes aqui na rua Ferroviária, no bairro Sumaré, na cidade de Sobral. Um peço de importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.ondosobralportaldenoticias.com Seu site de informações.